Até agora, os astrônomos encontraram cerca de 5.500 planetas confirmados fora do nosso sistema solar. Destes exoplanetas semelhantes à Terra ganham manchetes, como o próximo a B, o planeta rochoso mais próximo do nosso sistema solar. Este exoplaneta parecido com a Terra foi encontrado com a ferramenta ARPS, no telescópio de 3,6 metros da ESO no Observatório de La Cilia, no Chile. E os telescópios da ESO ajudaram a encontrar muitos mundos, alguns tão exóticos que não ousariam compará-los com a Terra. Conheça os estranhos exoplanetas. Vamos começar com o VAS-19b, ou como gostamos de chamá-lo, o mundo do inferno com céus de titânio. Este planeta quente do tamanho de Júpiter tem uma atmosfera com uma composição química muito estranha. Foi o primeiro exoplaneta onde os astrônomos detectaram óxido de titânio, graças ao telescópio imenso da ESO e sua ferramenta FORS 2. Este elemento atua como um absorvedor de calor na atmosfera de um mundo infernal. Pode impedir que o calor entre ou saia pela atmosfera, levando a uma inversão de temperatura. Portanto, em VAS-19b, a temperatura pode ser maior na atmosfera superior e menor na atmosfera inferior, ao contrário dos planetas do nosso sistema solar. Nós deixamos este mundo de cabeça para baixo para te apresentar Lonely Planet. Há alguns anos, os telescópios da ESO e seus instrumentos ajudaram a identificar um objeto exato que poderia ser um planeta sem ligações com uma estrela. Um planeta que flutua livremente e que, em vez de se mover em torno de uma estrela, vagueia rebelde pelo espaço. Pode ser que esses planetas tenham se formado como outros mundos em torno de uma estrela-mãe, mas foram expulsos de seu sistema solar. Portanto, nosso Lonely Planet pode muito bem ser um planeta órfão. Nosso próximo exoplaneta estranho não é órfão. Na verdade, ele se apega à sua estrela-mãe nos bons e maus momentos. O exoplaneta em evaporação é o primeiro planeta gigante encontrado orbitando uma anã branca, remanescente de uma estrela parecida com o Sol. Os astrônomos acreditam que este exoplaneta sobreviveu à transição de sua estrela-mãe de um tipo solar para uma gigante vermelha e depois para uma anã branca. Mas isso não é tudo que há de estranho neste planeta. Observações com o X-Shooter da ESO no VLT sugerem que este exoplaneta gigante está evaporando. Ele orbita muito perto da anã branca, e a extrema radiação ultravioleta da estrela destrói parte da atmosfera do planeta, formando um disco ao redor da anã branca. Nosso último planeta é ainda mais estranho, VAS-76b, um exoplaneta gigante super quente diferente. Este planeta orbita muito perto de sua estrela-mãe, recebendo milhares de vezes mais radiação do que a Terra recebe do Sol. Ele é travado gravitacionalmente, ou seja, tem um lado diurno sempre voltado para a estrela e um lado noturno muito frio. As diferenças de temperatura no planeta são extremas. No lado diurno, passa dos 2.400 graus Celsius e tudo se vaporiza, inclusive o metal. É aqui que as coisas ficam realmente estranhas. Usando a ferramenta expresso no VLT, os astrônomos descobriram que o vapor de ferro no lado super quente do dia é transportado para o lado noturno mais frio. Ali o vapor se condensa em gotas de ferro. Em outras palavras, este planeta extremo tem um lado diurno onde os metais são vaporizados e um lado noturno onde o ferro chove. Encontraremos mundos ainda mais estranhos? Bem, ninguém sabe. Mas os astrônomos continuam a caçar exoplanetas, então vamos ficar de olho em futuras descobertas. Música 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 Tchau, tchau.